Está divertido, está engraçado aqui, o espaço está fixo, as pessoas também, estou a gostar bastante. Pratiquei polo aquático nos últimos 4 anos e já fazia nadação antes disso, então como agora tive que desistir da equipa para vir para Coimbra, veio que queria continuar, nem que fosse a nadar um bocado. Como estava interessada em entrar no vôlei universitário, pensei em vir experimentar e ver como é que era o ambiente e informar. Também estava nesse e-mail o e-mail de apoio, desporto.académica.pt ou desporto.académica.pt Siga-me, está bem? Não se preocupe com nada, vocês só se têm de preocupar depois na altura em ganhar. Eu tenho estado nesta semana de acolhimento, integração aos novos estudantes e soube que iria haver uma atividade com desporto. Uma pessoa gosta de desporto, eu gosto de desporto e pensei, vamos experimentar o que é que vai, o que é que há. E eu gosto sempre do desporto porque me ajuda a sair da minha zona de conforto e desanoviar o bocado. Iniciei na natação, depois fiz judo aqui na académica durante seis anos e depois estive no remo e agora estou a pensar em voltar para lá. Aqui deixamos preparadas diversas atividades, dentre as quais aqui disponibilizamos, tanto do ponto de vista de uma prática mais formal da competição, tanto mesmo quem tem interesse de participar no desporto competitivo, até junto aqui com uma parceria com as secções acadêmicas, tanto com a parte de promoção da saúde, que o gabinete de desporto foca muito nisso. Através principalmente do nosso programa, que é o UC Mais Ativa, onde disponibilizamos para a comunidade acadêmica um leque gigantesco de atividades, onde eles podem praticar desde uma defesa pessoal, como o jiu-jitsu, até um treino funcional ou mesmo uma atividade de yoga, a nível de controle de estresse, promoção da saúde física e mental de modo geral. Então aqui os estudantes que agora assim chegaram à Universidade de Coimbra estão a experimentar o treino funcional, algumas atividades de jogos mais lúdicos e tradicionais, o badminton, o tênis de mesa, e assim conseguem ter uma ideia um bocadinho do que o desporto vem e juntamente aqui com o estádio universitário tem feito nesses últimos anos. Relembro que o ano passado a massa de participação no desporto universitário foi de cerca de 280 estudantes atletas, este ano numa fase de retenção primária, portanto de inscrições em horários e treinos de captação, já vamos em cerca de 300, portanto espera-se que este ano a massa de desporto universitário seja efetivamente muito superior à do ano passado, o que é muito importante para uma instituição como a Associação Académica e a Universidade de Coimbra ter uma representação já bastante considerável. Obrigado.